Música Fala Malu, fala pessoal de casa, é o seguinte, Malu visita sempre em lugares especiais E eu tô aqui no Empório Barbabirra, porque gente, falta boa é aqui Presta atenção, eu tô do lado do Guto, porque eu tô sabendo que vai ter uma festa muito bacana em setembro Com mais de 15 torneiras de shopping, me explica isso melhor É isso aí, nossa, a gente tá muito feliz Nós estamos aqui no Mall, nós inauguramos em dezembro e já estamos proporcionando isso pra galera A gente tá com 6 torneiras aqui e nós vamos ter mais de 15 torneiras no evento em setembro Essas torneiras vão ser Open Bar, né? A galera vai poder beber à vontade É isso aí, hoje nós estamos lançando o evento pra proporcionar pra galera a chance de tomar no Open à vontade O evento vai ser no dia 14 de setembro, estamos lançando hoje Dá tempo pra comprar o evento, a galera que quiser Mas a ideia é essa, vai ter mais de 15 torneiras porque a gente roda aqui vários estilos de shopping Então a gente pensou em levar essa cultura cervejeira pra um evento Open E dar a oportunidade da galera num evento tomar vários estilos e vários sabores de shopping artesanal Mas a festa não vai ser só bebida também não, né? Não, então a festa conta com uma estrutura bem bacana, né? Nós vamos ter duas atrações, né? A banda de rock daqui da cidade, Day Walters Nós vamos prestigiar o pessoal da cidade Vem também a banda de Rio Preto, de blues, a Big Blues, conhecida lá em Rio Preto O DJ Nando, que hoje tá aqui dando uma palinha, também vai estar no evento E além disso, o evento conta também com uma estrutura de churrasco Nós vamos fazer uma estação de churrasco bem bacana A galera gosta de curtir boas cervejas e com comida, com churrasco Então a festa vai ser completa, vai ser bem legal Sensacional! E como faz pra galera comprar o convite? Quem tá interessado, como faz? Olha, estaremos vendendo num ponto fixo aqui, que é o Impório Barbabirra Aqui no Villa Mall, no Enjoy E também pelo site www.guicheweb.com.br Sensacional! Então reforça o convite aí pra galera Aí galera, gostaria de apresentar essa festa pra todos vocês A gente tá muito feliz em poder proporcionar isso É pela primeira vez uma festa open bar de cerveja artesanal em Olímpia Então reforça o convite Nós estamos só começando Hoje foi o pontapé inicial das vendas dos lotes Começando hoje o lote promocional a R$110 O segundo lote já tem o preço a R$130 Então eu quero reforçar o convite Convidar todos para virem aqui no Impório Entrarem no site Pra apreciar essa festa aqui em Olímpia Festa de la Birra Tá vendo? Malu, esperamos você, hein? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.